Olá, galera! Aqui é o professor Bruno Oliveira, dando continuidade aos nossos estudos para a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM. Já temos alguns vídeos na nossa playlist, passando por aquela parte do seu edital que fala sobre a legislação específica da Agência Brasileira de Inteligência. Já tratamos nos nossos vídeos de vários conceitos. Partiremos agora para a análise de algumas leis e decretos. Ficando agora os vídeos que seguirão, artigo por artigo, primeiramente, trataremos da Lei 9.883 de 99. Então, nesse vídeo, nós trataremos sobre o artigo 1º e de alguns conceitos que abarcam esse artigo 1º, alguns deles já trabalhados, por exemplo, a diferença entre o conceito de inteligência e contra-inteligência, já foi trabalhado nos nossos vídeos. Então, a ideia é que nós trabalhemos artigo por artigo agora da Lei 9.883. O vídeo de hoje é o artigo 1º, trazendo de uma série de conceitos. O caput do artigo 1º fala sobre a instituição do Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, a Lei 9.883, ela institui o Sistema Brasileiro de Inteligência. Esse Sistema Brasileiro de Inteligência, conforme estabelece o próprio artigo 1º, integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência no Brasil. Então, qual é o objetivo do Sistema Brasileiro de Inteligência? Integrar ações tanto de planejamento quanto da própria execução das atividades de inteligência. Qual a finalidade? Fornecer subsídios ao presidente da República nos assuntos de interesse nacional. Não só ao presidente, mas todos aqueles com caráter decisório em relação às atividades de inteligência. Esse Sistema Brasileiro de Inteligência, então, fornece informações que são úteis e importantes para a tomada de decisões. Certo? Bem, esse Sistema Brasileiro de Inteligência, conforme estabelece o próprio parágrafo 1º, ele possui alguns fundamentos. Quais são os fundamentos do Sistema Brasileiro de Inteligência? Primeiro fundamento é a preservação da soberania nacional. Preservar a soberania nacional frente aos estados estrangeiros. Segundo fundamento, a defesa do Estado democrático de direito e a dignidade da pessoa humana. Conceito este muito amplo, mas que envolve uma série de informações úteis para nós. Aqui, quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, o respeito ao próprio indivíduo dentro desse cenário nacional. Então, defendendo os nossos interesses nacionais frente ao que consta no estrangeiro, as ameaças estrangeiras. Devendo ainda cumprir e preservar os direitos e garantias individuais e demais dispositivos da Constituição Federal, tratados, convenções, acordos, ajustes internacionais, em que a República Federativa do Brasil seja parte ou signatário e a própria legislação ordinária. Então, veja aqui os fundamentos, nesse parágrafo primeiro, do SISBIM, Sistema Brasileiro de Inteligência. Bom, o parágrafo segundo e terceiro traz a diferença entre atividade de... Porque, assim, a atividade de inteligência, ela se divide em inteligência e contra inteligência. O que prevê o parágrafo segundo sobre o conceito de inteligência? Veja, atividade que objetiva a obtenção, análise, disseminação de conhecimentos, dentro e fora do território nacional, sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda, a proteção e a segurança da sociedade e do Estado. Veja, então, que quando eu falo de conceito de inteligência, três palavras se sobressaem. Obter dados, analisar esses dados e disseminar esses dados para que essas informações adquiridas, conquistadas, sejam úteis para a tomada de decisões. Essa é a atividade de inteligência, a parte de inteligência. Em contrapartida, a contra inteligência é uma atividade que tem o objetivo de neutralizar a inteligência contrária. A inteligência é de um outro Estado que está contra os interesses nacionais. Então, contra a inteligência, o próprio nome diz contra uma inteligência adversa, uma inteligência contrária aos interesses nacionais. Certo? Bem, esse foi o primeiro artigo da Lei 9.883, de 1999. No meu curso de 120 questões comentadas inéditas, a primeira aula, que já aconteceu, conforme o cronograma, nós trabalhamos as cinco questões inéditas sobre esse assunto. Então, você pode perceber que todos os decretos e leis que estão caindo nesse edital da BIM estão sendo trabalhados com uma quantidade de questões PDF mais vídeo. Então, são 12 aulas. Se você tiver interesse, se dirija ao site e adquira o curso. Tudo bem? E finalizamos o nosso encontro de hoje. No próximo encontro, daremos prosseguimento à Lei 9.883. Bons estudos!